Música E onde fica o único rio de águas quentes do mundo? Eu estou em Rio Quente Interior de Goiás E aqui as temperaturas da água variam de 26 a 47 graus Celsius Além disso, a vazão é de 150 milhões de litros por dia Para chegar até aqui, pegamos um voo do Rio de Janeiro até Goiânia E alugamos um carro para ir até Rio Quente Percorremos mais de 170 quilômetros pelo centro-oeste do país De Caldas Novas a Rio Quente, são apenas 30 quilômetros de distância E a estrada é excelente Aqui a tranquilidade e o clima de interior podem ser notados pelas ruas sem movimento A cidade é considerada uma das melhores para se viver no estado E a principal fonte econômica é o turismo Não é à toa que a cidade recebe um milhão e meio de visitantes por ano E vamos conhecer agora o Hot Park, eleito um dos melhores parques aquáticos do mundo Com águas naturalmente quentes e é totalmente integrado à natureza Então vem com a gente nessa aventura Aqui a gente está dentro do complexo, que é uma área bem grande Aqui são mais de 155 mil metros quadrados de área E tem seis hotéis aqui de diferentes categorias Tem hotel standard, hotel de luxo Então há vários hotéis e você pode se hospedar aqui dentro do complexo E já ter acesso direto ao parque A gente já está com a nossa pulseirinha aqui, para poder entrar no Hot Park Todo o consumo debitado na pulseira é pago nesta máquina de autoatendimento E já chegamos na praia com areia macia, água transparente e morna Com ondas que chegam a 1,20m de altura São mais de 22 atrações como a Praia do Cerrado O cenário é perfeito para relaxar e curtir o clima tropical Como se estivesse no litoral, mas no coração do Brasil Em qualquer época do ano a temperatura é agradável E o que não falta é atividade para fazer ao ar livre Tem até quadras de areia na praia artificial Eu vou na girolesa, gente O nome é girolesa? Porque é uma tirolesa que você fica em um banquinho assim, segurando E você gira Então é muito legal Rápido ou devagar? Rápido Uma das atrações mais procuradas pelas crianças é o Hot Boom São 10 toboáguas, um balde gigante e diversos brinquedos que fazem a alegria dos pequenos Já quem curte adrenalina, essa área é imperdível Depois de passar por um cenário assustador em uma vila de pescadores abandonada Chegamos a uma das partes mais altas para descer nessa grande boia Que dá para até quatro pessoas E agora a gente vai em curvilhadas Tem o tamanho de conflito Tem algumas pessoas Tem essa boia grande aqui e a gente vai nesse daqui Bora lá Vai ter uma balança aqui para pesar a família toda Nós demos quantos quilos, Flávio? 192 192 quilos São duas descidas radicais a 17 metros de altura As curvas fechadas fazem a boia ganhar ainda mais velocidade É muita emoção O expirado é o mais alto São 32 metros e só deu para filmar a chegada Porque não é permitido descer com câmera Para quem quer sentir o coração acelerado Recomendo essa atração que parece uma pista de skate Desce em alta velocidade pela rampa em formato de U Ufa! Depois desse agito todo, uma pausa para relaxar Lazy River, que é o rio lento Se a ideia é curtir e aproveitar o dia tranquilamente Esse é o lugar certo Você flutua em boias ao longo de um percurso É uma ótima opção para descansar entre uma atração radical e outra Tem que ficar de olho nas regrinhas de segurança Esse brinquedo aqui, por exemplo, é a altura de 1,20m Tem o peso também, peso máximo de 120 mil Agora a gente vai nesse daqui que é do tapete Você coloca o tapete e desce Desce por esse tubo aqui A gente vai no local race Que é um tubo grande radical A descida acelerada em um tubo água de 150 metros É para deixar qualquer um com o coração na mão E a gente não poderia vir a Rio Quente Sem fazer um mergulho Que é o único em água doce e quente do mundo Aqui tem uma área de 9 mil metros quadrados Eu sei que tem toneladas de peixe aqui E nós vamos mergulhar a 3 metros de profundidade Por isso é importante levar uma câmera Que seja apropriada à prova d'água Eu já estou com a minha GoPro aqui Que pode ir até 10 metros de profundidade Então vamos lá ver os peixes Antes de iniciar o mergulho com o cilindro Fomos orientados pelo guia E recebemos as instruções e procedimentos de segurança Olha a quantidade de pirarucu que tem aqui, gente E a cor dessa água O mergulho é realizado no Lago das Águas Quentes Ele tem 5 metros de profundidade E a temperatura média é de 37 graus Essa atividade é para todos O bom é que você não precisa saber nadar Pois todo o percurso é guiado E feito especialmente para mostrar Cada detalhe escondido na água Aqui você vai ver peixes de até 2 metros Uma réplica da estátua do Cristo Redetor Uma escultura de sereia E até embarcações que lembram os naufrágios A água cristalina é perfeita para mergulhar Essa é uma atividade paga à parte E o valor vai variar de acordo com o trajeto escolhido Nós pagamos 235 reais por pessoa E foi uma experiência incrível A gente vai pegar agora o Jacarezão Que é esse ônibus aqui Que vai nos levar no ráfute O ônibus de 1969 Nos leva a uma breve viagem no tempo E agora eu já estou aqui com o meu colete Remo na mão Porque a gente vai fazer um ráfute No rio quente O rio todo tem um percurso de 24 quilômetros Só que a gente vai percorrer 2,5 quilômetros E é o único rio com esse volume de água quente no mundo Então vamos lá Primeiro seguimos por uma trilha rodeada de árvores Até darmos início à aventura Gente, esse é meu primeiro ráfute E eu sei que todo lugar rio é sempre água gelada, né? E esse não É água quentinha, ó Acabei de ver aqui a temperatura Então a gente vai descer agora do bote Para poder fazer o mergulho No ráfute você experimenta a sensação De descer uma correnteza sobre um bote inflável Mas aqui o nível de dificuldade é mínimo Dá para relaxar porque é bem tranquilo É um passeio perfeito para reunir a família e os amigos Já que pode ser realizado em grupos de 4 a 8 pessoas O percurso total tem duração de uma hora e meia É uma atividade paga à parte O rio nos leva a um cenário cinematográfico espetacular No meio da natureza Como toda estranha precisa ser lembrada Essa não foi diferente O nosso guia fez questão de registrar esse momento Com o nosso batismo Essa é a hora que o bote vira E a gente se diverte E agora demos mais uma parada Para sentir a força da água E lavar a alma Hora de retornar e aproveitar ainda mais esse paraíso Aqui não tem só atrações aquáticas Com uma biodiversidade impressionante O parque também é um refúgio para quem ama a natureza Esse espaço é dedicado à preservação de aves exóticas e nativas do cerrado Aqui os visitantes podem conhecer de perto Diversas espécies de pássaros Além de aprender sobre conservação ambiental E a importância da preservação das aves brasileiras Mas você sabe por que a água é naturalmente quente? Por muito tempo acreditou-se que a temperatura alta da água Era consequência de um vulcão adormecido Mas na verdade As águas esquentam por causa de um fenômeno natural chamado geotermia Isso significa que as águas da chuva penetram o solo com muita profundidade E são aquecidas devido ao calor das rochas presentes no centro da terra A temperatura média é de 38 graus Depois que o Hot Park fecha É hora de aproveitar o Parque das Fontes Que funciona à noite As piscinas naturais com água quentinha são irresistíveis A pressão da água é tão forte Que é até difícil mergulhar E agora eu estou aqui dentro do Poço da Primeira Dama E tem aqui do lado também o Poço do Governador O Poço da Primeira Dama tem este nome Porque foi uma homenagem à Primeira Dama do Governo de Goiás Na década de 60 Ela gostava de frequentar esse poço aqui E para fechar com chave de ouro Fomos presenteados com um show de música ao vivo Se você ainda não me segue no Instagram Me siga no arroba com cria Espero que você tenha curtido esse vídeo sobre Rio Quente em Goiás Obrigada e até a próxima Tchau Tchau Tchau